Boa tarde, já começo dizendo para vocês que tevemos um pequeno atrasinho, agora é 1h56 aqui em Rio Preto, estamos ao vivo para São José do Rio Preto, Arassatuba, presidente prudente de toda a região. Os meus abraços de hoje eram muitos, especialmente o pessoal de Mirassol, fica para amanhã, quero homenagear o pessoal aí de Mirassol, tá bom? Fica para amanhã. E vamos começar com um assunto que gerou muita polêmica aqui em São José do Rio Preto, e vocês sabiam que pela primeira vez na história de São José do Rio Preto, foi feito um estudo que analisou a situação dos nossos viadutos, as condições estruturais de pontes, viadutos, passagens, E nós abordamos o assunto aqui, lembra aquela imagem do Jean e Loco, quando eu estive no viaduto Jordão Reis? O Ministério Público, sabendo de uma informação do viaduto Abreu Sodré, da Andaló, resolveu colocar a Prefeitura, cobrar explicações à Prefeitura. Vamos olhar o VT, o Ministério Público entrou nessa situação, nessa discussão, vamos rodar o VT para vocês aí de casa. Desnível, infiltração, problemas nas grades de proteção. Um laudo enviado pela primeira vez ao Ministério Público, revelou que das 52 pontes, viadutos e passagens avaliadas em Rio Preto, seis foram classificadas em situação crítica. Destas, três apresentam riscos para quem passa no local. O pedido do levantamento surgiu do promotor Sérgio Clementino, depois da queda de uma das principais pontes de São Paulo, no final do ano passado. O laudo apresentou três pontes com situação crítica estrutural. Duas na Avenida Belvedere, sobre o Córrego Piedade, e uma na Avenida João Mesquita, também sobre o Córrego Piedade. Essas estruturas, elas apresentam ou deslocamento, ou um desgaste muito grande na estrutura, que oferece um risco concreto ao usuário. Para atender a urgência, o Ministério Público entrou num acordo com a Prefeitura de Rio Preto. Na Avenida João Mesquita, segundo o secretário, é possível já fazer a recuperação, que deve começar essa semana, sem precisar fazer interdição. Na Avenida Belvedere, pelo menos uma das pontes, possivelmente será interditada para as obras, tendo em vista o tipo de obra que vai ser realizado. Inclusive, já foi determinada a colocação de lombadas, quebra-molas, nesses locais da Avenida Belvedere, para diminuir a velocidade dos veículos e diminuir também o impacto nas pontes, enquanto se faz a recuperação. Por se tratar de uma medida urgente, foi dispensada a licitação, o que permitiu o início dos reparos já nesta semana. Essas obras que devem se iniciar esta semana, a expectativa é que sejam concluídas em 30 dias. da Avenida Belvedere, o projeto ainda não está pronto, segundo o secretário me disse, e quando ele estiver pronto, aí vai ter um prazo mais determinado. Bom, quero agradecer, cumprimentar o doutor Sérgio Clementino, sempre prudente, sempre tomando cuidado. E estou aqui com esses palmeirenses, né, Sérgio? E o Palmeiras, está tudo bem, Palmeiras? Tudo bem. É um palmeirense incansável, né? Sérgio, conta para a gente, nosso secretário de obras aqui de São José do Rio Preto, prontamente nos atendeu. E eu quero primeiro lhe cumprimentar pela iniciativa de ter tomado esse cuidado, Sérgio, porque nós sabemos que nossas famílias passam por esses viadutos. E nós vimos o que aconteceu em São Paulo, aconteceu em Brasília também, em Brasília caiu uma ponte, em São Paulo caíram viadutos, no Rio de Janeiro caíram passarelas, e São José do Rio Preto está um pouquinho, no meu modesto ponto de vista, um pouco à frente, pois nós temos pessoas que estão à frente da secretaria que se preocupam com isso. Sérgio, você está na câmera 1 aqui, tá? Eu quero que você conta para a hora da verdade, como que está a situação, que laudo é esse, o que o laudo apontou e o que o município está fazendo. Esse passo é seu, Sérgio. Boa tarde. Hoje nós realizamos um laudo onde constatou-se ações que têm que ser imediatas, a curto prazo, médio e longo prazo. Preocupação com a imediata, Sérgio, essa é a maior preocupação nossa aí. Na imediata, analisamos o relatório apresentado pelo profissional que elaborou e analisamos o início de reparos na Ponte da Piedade para aproveitarmos o período de seca. Quando ele relata que essa ponte tem que ser feita imediata a seu reparo, isso quer dizer que não podemos passar a chuva do ano que vem. Quer dizer que essa Ponte da Piedade era uma das mais graves, vamos dizer assim, Sérgio? Não seria o termo grave. São ações que têm que ser feitas agora para que ela não se torne uma ponte grave. Então, o que nós fizemos? Elaboramos o projeto, realizamos o orçamento e ontem abrimos o emergencial e hoje já foi expedida a ordem de serviço e uma empresa que venceu com o menor preço que nós atendemos a lei 866, está iniciando lá o seu serviço. Então, nós temos uma ótima notícia para quem é acompanhado da verdade. O secretário está anunciando aqui que esse primeiro reparo já foi expedido até a ordem de serviço. Então, nós já temos agora não apenas uma promessa, temos uma ação concreta, né, secretário? Perfeito. Esse compromisso, quando estive lá com o promotor Sérgio Clementino, falei que esse é um compromisso do governo, do governadinho, que nós vamos buscar fazer todos os reparos em todas as pontes e viadutos e passarelas, dentro das especificações de imediato, de curto prazo, médio e longo prazo. Sérgio, vem cá um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu estive lá no viaduto do Jordão Reis e eu vi uma árvore, olha lá a árvore aparecendo, eu vi uma árvore que nasceu no viaduto. E aqui nos chamou a atenção. E tem uma dilatação que parecia um pouco exagerada. Depois desse laudo, o pessoal comentou essa imagem que nós mostramos. Podemos ficar tranquilos? Que parece ter uma árvore que nasceu ali no viaduto do Jordão Reis? Realmente, a gente se atentou a esse relato que você fala, já estamos providenciando o nosso caminhão da elétrica para removê-la. Quanto àquela abertura que você relata, nada mais é que a junta de dilatação que é uma construção que na norma da engenharia exige essa junta para que o concreto tenha o seu movimento normal que é dentro da norma. É por isso que nós ficamos preocupados. Não. Sérgio, e o grande protagonista dessa história toda foi o viaduto Sodré, que é aquele Dandaló ali perto do Automóvel Clube. Conta para nós qual a situação, enfim, do viaduto Sodré. O Gabriel Sodré, ele é um viaduto que está em perfeitas condições. O que nós fizemos naquela época de contratar um laudo foi fazer uma retrospectiva do laudo do projeto que nós tínhamos, sem data na época, sem estar com o nome do projetista. passamos para aquele grupo de São Paulo, onde está a empresa do Catão, para que ele fizesse um recálculo do que foi projetado para saber... O que está acontecendo hoje. Para ver o trem tipo que ele está. É um viaduto que está em condições normais. 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 Aquela placa das 15 toneladas. Isso foi, precauções que nós fizemos e redução de velocidade que nós fizemos para que naquele local diminua o impacto. Então, aquele alardeamento que houve com uma entrevista que aquele perito deu para o Jornal Diário da região, que ele disse que jamais assinaria algo nesse sentido, podemos ficar tranquilos. Hoje nós temos, então, um laudo definitivo que diz que está em totais condições, o viaduto. Exatamente. Agora, o que eu estou contratando? Um projeto para recuperá-lo nas formalidades do projeto. Consertar as juntas de dilatação, reformar os buzinotes, que são drenos que capitam a água e se levam embora do local. Um trabalho de lixamento, de recuperar pilares que estão com a ferragem exposta pela idade dele, mas nada disso influencia na durabilidade do viaduto. Então, ele nem sequer entrou nessas obras que tinham uma necessidade... Ele ficou para fora. Ficou, não é, não é. Ficou para fora. Estamos trabalhando ele particularmente. A médio prazo. Vamos preparar o projeto, abrir a licitação e recuperá-lo dentro da normalidade. Não precisa ser uma obra emergencial. Não, não. Sérgio, para finalizar, esse viaduto, vai dar para usar ele lá para a questão do elefante branco, que eu chamo o novo terminal do viário urbano? Já, nós estamos agora, contratamos junto com a parceria com a Secretaria de Trânsito, um estudo de um viário daquele local, para ver como que vai ser o deslocamento desses ônibus, tanto da região sul, né, que é o fator principal ali, para que vê e analisar qual a medida a ser adotada. Ainda não temos nada definido. É a questão. Então... Meu amigo, obrigado. Um abraço. Sorte para o teu Palmeiras. Se Deus quiser. Obrigado por ter vindo aqui, agradeço muito pelas explicações que você deu e a tranquilidade que você trouxe para nós aí, tá bom? Agradeço. Bola azul, peraí, peraí, vamos dar uma bola azul para o Super Sérgio aqui, ó. Aqui quando a gente tem algo bacana, e seu trabalho a fez na Secretaria, de ter se precipitado, ter feito esse laudo, zelado pelas segundas de população, merece uma bola azul. Obrigado. Para você e para toda a sua equipe. Tá bom. Só que deixa ela na recepção que custa caro. Eu ia levar. Vai levar ele embora não, viu? Tchau. Se fosse verde, ele ia querer levar, gente. Se fosse verde do Palmeiras, ele ia querer levar, mas aqui em Corintiano não deixa ninguém levar embora, viu? Gente, vamos para o nosso intervalinho e voltamos daqui a pouquinho, viu? 1h10 aqui em São José do Rio Preto. Hoje tivemos probleminhas técnicos, tá? Mas já está tudo em ordem. Casa nova, às vezes o móvel não entra, não encaixa direito, mas a competência da nossa equipe aqui supera tudo. Bom, Renatão, o cameraman mais bonito da TV brasileira. Rapaz alto, louro, dos olhos azuis e forte, tá? Isso não é broderagem não, hein, rapaz? É que a mãe dele ficou brava comigo. Renatão, fecha aqui, Renato. Tenta mostrar. Eu quero mostrar para o pessoal que aqui nós estamos dando um retorno para a população, tá? Aqui é um ofício do PROCON de Rio Preto, assinado por todos os vereadores da Comissão de Defesa do Consumidor, tá? Todos os vereadores assinaram e nós encaminhamos esse ofício para 133 postos de combustíveis. O que diz neste ofício? Neste ofício diz o seguinte, vocês sigam estas normas para fins de anúncio, promoções, faixas, identidade ao consumidor. Essa daí, por exemplo, ficou famosa essa faixa e aquele bendito posto lá da Filadélfia, que todo mundo comenta, né? Que há condições a combinar, né? A consultar. Também recebeu esse ofício. Foi dado um prazo pelo PROCON municipal para que sejam tomadas as providências para regulamentar. Claro que não havia nem a necessidade de notificar. Mas o que diz? Nós queremos resolver o problema. O PROCON não tem o interesse de sair multando as pessoas, não tem o interesse de fazer celeuma na situação. Queremos solução e respeito à lei para o consumidor. Então, você que acompanha a Hora da Verdade, você que assistiu essa matéria, ela, inclusive, passou e foi replicada em redes sociais, o prazo está correndo. Foi dado um prazo aí de 15 dias para que se adequem. Então, acredito aí que até o meio deste mês agora, que entra de junho, até a segunda semana de junho, quem não se adequar, aí eu vou fazer diferente. Aí eu vou para cima da fiscalização. Aí é diferente. Gente, nós estamos dando a chance agora para os revendedores de combustível se adequarem. Nós já sabemos que o sindicato orienta, já sabemos que as bandeiras orientam. Então, é o comerciante, alguns comerciantes que estão desrespeitando o consumidor. Aí eu vou dizer o seguinte, quem avisa, amigo, é, eu estou avisando, estou indo devagarzinho, não cumpriu, vou voltar com a câmera, tá? Vou colocar o nome do posto de combustível e vou dar endereço. E vou fazer um pouco pior, eu vou convidar os consumidores de responsabilidade de nossa cidade a boicotarem quem não cumpre a lei, ok? Então, ó, equipe minha da Soprocon, já vamos se organizar, vamos criar já um selo, não cumpre a lei, vamos boicotar. Não vamos abastecer em quem não cumpre a lei. E eu, Jean, pela minha entidade da Soprocon, vou divulgar o nome de posto por posto de combustível. Porque vocês já sabem, nós não temos medo nem da onça, rapaz, não vai ser do rastro dela, tá bom? Vamos colocar a ordem no pedaço dessa bagunça que está a publicidade pós-gasolina em Rio Preto, tá bom? Bem, agora o nosso WhatsApp da verdade, gente, está aí, até ia falar para a minha produção depois, melhor aumentar o tamanho dele, que o pessoal tem dito para mim, Doutor, eu não consigo enxergar, pessoal da melhor idade, eu já passei dos 40 e ainda enxergo bem. Mas tem gente que tem dificuldade. Vamos aumentar o número, para o pessoal poder mandar mais mensagens? Está lá no cantinho direito, ó, 996-1202-26. É o WhatsApp do povo, é o WhatsApp da verdade, aqui você manda sua dúvida, seu pedido de abraço, manda o seu vídeo para nós, faz sua denúncia, porque é aquilo que eu digo. Se você foi lesado, se o poder público não está te ouvindo, ah, esse martelo aqui eles vão ouvir, pode ter certeza. E vamos lá com a nossa amiga, tá, consumidora, lá de Cedral, a Maria do Bom Conselho. Gostei do seu nome, minha amiga, lá do Residencial Parque Cedral. Põe o WhatsApp dela para nós aí, vamos ver o que ela pediu para a gente, vamos lá. Faz algum tempo que eu entrei em um consórcio de um carro e fui enganada pelo vendedor. Ele me deu um prazo para entregar o veículo e também ele estimulou o valor da parcela do carro que eu escolhi. Então daí comecei já a pagar o consórcio. Só que quando chegou a certa data que ele me passou para entregar o veículo, ele começou a me enrolar. Então chegou um ponto que ele não me atendia mais o telefone. Então foi onde eu acabei ligando para a gerente. E expliquei a minha situação para ela. Foi onde ela falou que eu fui enganada pelo vendedor e que ele tinha sido mandado da empresa por conta que ele enganou outros clientes. E daí eu acabei falando para ela que ia parar de pagar o consórcio, porque para mim não compensava por eu ter sido enganada também. E foi onde ela veio com a história que não poderia me devolver o meu dinheiro das parcelas referentes que eu já tinha pagos. E ela falou que só poderia me devolver esse dinheiro só em 2025, que não adiantaria eu entrar com uma ação judicial nenhuma, porque ia correr aí coisa de 5, 6 anos ainda para eu conseguir esse dinheiro meu de volta. Primeiramente, obrigado por participar. E agora aqui vai o nosso conselho, nossa sugestão, nossa ideia para vocês. Vamos lá, gente. Consórcio. Primeira coisa, existe um negócio de direito que se chama responsabilidade em elegendo e em vigilando. O que é isso? Se a empresa contrata alguém para fazer a venda do seu produto, ela é responsável por tudo que aquela pessoa fizer, ok? Então se tem uma falsa promessa não cumprida ou um dinheiro que se apropriou, a empresa que contratou, mesmo que foi um crime ou algo errado feito pelo seu empregado, o seu representante, não interessa. De acordo com a lei, e em elegendo por escolher, e em vigilando por ter que cuidar. Então ela é responsável. Primeiro ponto. Segundo ponto. Tudo isso que ele prometeu, minha amiga, você sabe, consórcio não tem certeza de contemplação. Se ele disse o que ele lhe disse, ele cometeu o que a gente chama aí de estelionato. 171. Ele queria o quê? Receber a vantagem dele, que era a comissãozinha dele, e colocar no bolso. Então fica uma dica muito importante. Consórcio, gente, não tem data programada. Existe uma mera previsão. Se algum picareta aparecer na tua porta, dizendo que é garantia que vai contemplar, bate a porta na cara dele e manda o nome da empresa aqui pra nós, que eu vou divulgar no ar, vou pedir pra despachar esse picareta. Tá bom? Bom, gente, não pode então, tá? Agora tem que provar, esse é o problema. E realmente, quando você quer sair de um consórcio, só no final do grupo, no caso 2025. Mas você, minha amiga, procura só Procon, liga pra dona Anissa lá, eu vou acompanhar o caso pra você, tá bom? A paz de Deus, até amanhã, nesse mesmo horário. Muito obrigado pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho